Bom dia, bom dia, bom dia, galera! E aí? Como é que vocês estão? Cara, eu tô aqui, acabei de cruzar o estado, saí do estado do Arizona e entrei no estado da Califórnia. Como vocês sabem, isso aqui é um deserto. Califórnia é deserto, é circo, tem as queimadas, vocês sabem aí, você já vê notícia direto, né? Mas, uma coisa rara de se acontecer aqui, raríssima, deixa eu mostrar pra vocês. Chuva! Tá vendo? A paisagem daqui é seca, mas é linda, cara. Eu acho lindo demais isso aqui. Mas, uma coisa que não se vê sempre, né? É raro de acontecer, chuva no deserto. Lavei o caminhão ontem, antes de entrar na Califórnia, que eu sempre lavo ou na 10, que eu venho muito pela 10, ou aqui na 40 também tem antes de entrar na Califórnia. Tem um posto que eu gosto de lavar, e eu dormi ali bem na divisa. Mas, tô a cerca de 4 horas de onde eu vou descarregar. Só vou descarregar amanhã. Vamos ver se eu consigo filmar alguma coisa aqui, não sei se a chuva até onde vai, é uma coisa inesperada. Mas, vamos que vamos. São 6h45 da manhã. Aqui, pra... Pra galera que não sabe, eu tenho 4 horas de diferença de lá do norte. De lá onde o pessoal roda, lá onde o pessoal roda, lá da Flórida, eu tenho 4 horas de diferença. Aqui é 4 horas antes, menos. Pacific Time. Hora do Pacífico, né? Então, aqui, quando eu tô por aqui, eu nunca me acostumei com isso. Me dá fome cedo, vontade de dormir cedo. Tudo aqui, vai 4 horas de diferença, hein? Mas, vamos que vamos, curtindo esse visual bacana e essa chuva que raramente acontece aqui. Bom dia a todos e acompanha aí o descarregar dessa carga. Já tem uma carguinha aí, pra pegar amanhã, depois que eu descarregar essa, bem essa. Mais pra frente aí, quando eu tiver carregado, eu volto pra vocês. Bom dia a todos. Vamos que vamos. Tchau. 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 E aí, gostaram? Bacana demais essas imagens aí, hein? Deixa eu tirar meu óculos pra falar com vocês aqui. Tchau. Eu tava colocando aqui umas imagens, essas imagens aí que vocês viram aí. Quem não me acompanha no Instagram, eu geralmente eu coloco uma prévia, né? A galera que me acompanha aí já viu todas essas imagens aí antes desses lugares. Eu faço uma prévia antes do que vem no próximo vídeo. Mas deu demais, eu também gosto demais daqui. Essa região é mágica. Mas eu parei aqui no Flying J Já parei algumas vezes nesse Flying J aqui Olha que bacana Fica dentro das montanhas A respeito das músicas dos vídeos Vamos lá Eu criei uma playlist Com todas essas músicas aí no Spotify A galera sempre me perguntando Cara, faz uma playlist Das músicas que você usa nos vídeos Um monte de gente, mas um monte E eu não sabia como fazer Aí um tal de Léo Léo Sobrinho, um seguidor aí do canal Falou pra mim Ô Arrombado, é assim que faz Fez a playlist e mandou pra mim Léo Valeu, chegado Me livrou de uma rascada aí Um bilhão de gente perguntando as músicas Léo, um conterrâneo lá Fez e me mandou Toma aqui, Arrombado Pronto, não precisa fazer nada Só seguir aí E aí, cara O Léo fez outra playlist Com todas as músicas que eu ouço Isso aí é o que eu ouço Que o Léo fez Inclusive as músicas que eu ponho Lá no Instagram Aquilo ali é que eu ouço E engraçado é que tem muita gente Que gosta do mesmo estilo que eu Eu pensei que eu só era o único doido Mas tem muita gente Que tá falando bem das músicas aí Mas vou deixar o link O link da playlist que o Léo fez aí Top das Galáxias Todas as músicas que eu ponho Nos vídeos de 30 segundos Lá do Instagram No Wheels Léo foi lá e fez a playlist Show de bola, Léo Valeu mesmo Mas Bacana demais essa região que eu passei aí Daqui Eu parei Porque eu vou direto pro cliente Vou direto pro cliente Tô cerca de 100 Uma hora e meia Duas horas de lá Por essas montanhas devagar aí Já vou tomar meu banho aqui Já vou ficar pronto Porque só entrega amanhã de manhã E aí Lá com certeza não vai ter banheiro nem nada Longe de tudo No meio do deserto E aí eu já vou direto pra lá Comida Rango tem aqui no caminhão Se não tiver a gente faz A gente faz rango aqui também Mas vamos que Eu vou passar no deserto No meio do desertão ali Mais pra frente Vocês vão ver aí As imagens De lá que é top também Já passei muito por lá Vamos que Já tenho a minha carga de amanhã Vou descarregar e já correr pra outra Quando eu tiver carregando Eu falo pra vocês quando eu vou Longe Essa é a minha rotina Pego uma carga e Acelero Cruzo o país De lá De norte a sul De leste a oeste Mas eu prefiro mais Leste a oeste Oeste aqui Essa região Vamos que vamos Deixa eu tomar um banhão ali É nóis Valeu Léo Valeu Léo Tomar meu banho ali Que lá onde eu vou parar Não vai ter Parado assim Vou parar já no cliente Descarrego amanhã Sete horas da manhã Já parei algumas vezes Nesse troco-stop aqui Olha ele aí Chega a 5, 6 horas da tarde Já tá cheio Mas é que sempre acha vaga Tem muito espaço Pra caminhão aqui Galera bacendo aí Cara eu não acredito Direto Direto Adivinha o que eu esqueci Ô bendita Mask A máscara Esqueci a máscara Toda vez eu esqueço Já tomei a primeira dose Mas O povo não sabe Vamos ali pegar Olha o bruto isso aí Lá veio o bichão ontem Tirar O sal Tá limpinho Olha o tanto de ventilador Que tem aqui Pense numa plantação De ventilador Deixa eu pegar Minha máscara aqui Mas vou passar no meio Como eu tava falando Vou passar no meio Do desertão ali Bacana Bonito Eu pelo menos Acho bonito Tá friozinho Mas eu já tô um pouco Acostumado com esse frio Daqui Eu já Já nem esquento Deve tá o que? Uns 15 graus 13 graus Por aí Mas o sol tá forte O vento O vento Olha o bruto isso aí Tá carregando animal Que o cheiro Que que é isso Cara São dois andares Boi Gado Olha o boiadeiro aí Deixa eu pôr minha máscara aqui Vai dar um talento Nesse espelho aí Pka Thank you sir Appreciate it Rai Para limitar os banheiros ali Já fiz o... Já reservei meu banheiro 488886 Número 6 E esse mesmo 40888 Abriu Sempre tem toalha Um banquinho aqui Chuveirão está aí Um vaso sanitário Aqui é o espelhão Tomar meu banho aqui Dar a linha na pipa Eu geralmente não uso essas toalhas não Eu tenho a minha, sabe? Eu não uso não Na toalha Eu deixo aqui perto E vamos que vamos Acompanhe Essa viagem aí que vai ser legal Deixa eu tomar meu banho aí Depois nós troca em terra Tem um ditado que diz que menino Tem um ditado que diz que menino quando Nunca comeu doce quando come se lambuza, né? Olha aí, olha o estado Tempão que eu não vou na praia Fui na praia E o sol Estou descascando igual cobra Pesta um cara que está descascando igual cobra Mas vamos que vamos Boazão tomado Vamos que vamos Vamos dar uma passeada nesse Vamos lá Atenção, prejuízo. A retail vendedor has checked the service kiosk. Sabe o que eu comprava né, já atingi a meta já há muito tempo, deixa eu ver se eu embaixo pra mostrar pra vocês aqui. Não tem, ou tem, aqui, imã de geladeira, tá vendo aqui? Califórnia. Eu já rodei todos os estados aqui, então já comprei todos. Só não conheço Alasca, acho que três estados dos Estados Unidos que não tem como ir assim fácil né. Mas o restante daqui, tudo já foi. Vamos que vamos, deixa eu apagar isso aqui. Cara, uma coisa que enche o saco essa máscara. Olha o boiadeiro aí. Os bois daqui tá mugindo. Bacana, nice! O cara falou pra mim, next week is hambúrguer, que próxima semana vira hambúrguer. O cara falou pra mim. Eu sempre paro o caminhão nas últimas vagas, nas últimas, longe, pra caminhar um pouco né. Nessa época aqui é obrigatório o uso de correntes. No caso de ir nas montanhas de neve, tem que usar as correntes. Olha o vovão zero bala ali ó. Vamos aí um assim. Corrente. Vamos lá para o odioco Leia. E aí Vamos lá. Em 600 feet, take the entrance to the Wydon, see the T-8 West Banker's Field. Califórnia 58 é o nome dessa rodovia. Acompanhe a visão aí que é top das galáxias. Califórnia 58 é o nome dessa rodovia. 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 Take cover if you need it If there's nowhere to turn Keep moving Close your eyes You can feel it coming Close your eyes You can feel it, feel it Close your eyes You can feel it coming Close your eyes You can feel it, feel it Standing on the edge With freedom from affliction You can never give it Keep moving Triumph over fear The only path to fortune They can't hold you down Keep moving Keep moving Close your eyes You can feel it, feel it Rewinds The jęhab The;; The ihg Amém. Oh, it's your eyes. You can feel it. You can feel it. Oh. Oh, it's a bad guy. It's a bad guy, but it's a bad guy. It's just for the morning. It's 2 hours. I'll turn the camera in front of you. I don't know what that is. It looks like a Amazon. But I've already been in Amazon. And this one is different. I don't know what that is. It's amazing, but it is the only way to go to on the other side of it. I like that. I don't know why it looks like that. I'm here. I'm at the camera range. I'm here. I'm at the camera range. I'm here. Quem não chora não mama, é ou não é? Perguntou quanto você vai me dar de gorjeta pra me descarregar hoje Eu falei pra ele, cinquentão Ele falou, uma brincadeira, não precisa de nada não Ele falou, uma brincadeira Ele falou, uma brincadeira Ele falou, uma brincadeira Ele falou, uma brincadeira Rapaz Se fosse o Paulo Landi, não entrava aqui não O caminhão dele é muito largo Muito grande, né? Estessa pouco Ele falou, uma brincadeira Ele falou, uma brincadeira Ai, 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 é pra essas estruturas aí, ó Vai ser um galpão, é um galpão bem grande Vamos que vamos Vou descarregar hoje, vou lá pro cliente o outro já da carga de amanhã Já vou ficar lá na cola É assim que se faz aqui, dá uma de doido Né? Quem não chora não mama Vamos que vamos É nóis Estamos partindo pra próxima Tô aqui na região da 5, Interestadual 5 Califórnia Vamos sair na... Na realidade eu não tô na 5, né? Vamos sair na 5 aqui nessa rodovia que eu tô direto Pra quem não sabe, Califórnia é um grande produtor rural Produz de tudo aqui Fruta, legumes, tudo Né? Aqui não chove Não chove nada Tudo aqui é na base da irrigação Tudo é irrigação Tá aí Essa região aqui é pura fazenda Fruta Tudo Eles produzem aqui Estamos nas estradinhas aqui Que é só nas fazendas, né? Já que é 4 milhas aí Eu vou sair na 5 Vou parar no truck stop Dormir pra sair amanhã cedinho Tá no cliente Tá no cliente Tá no cliente Tá no cliente Tem um tanto de barraquinha aqui vendendo fruta, essas coisas Os hispanos que colhem e vêm vender aqui na beirada Esqueci de... eu como aqui, eu quase não ando com dinheiro, cara Eu preciso parar com essa mania e andar com dinheiro na carteira Tinha banana ali, abacate Essas frutas tudo que dá aqui E é bem baratinho Quando eu venho pra cá eu fico vacilando Vou sacar um dinheiro e andar na carteira aí Vamos que vamos Acompanhe cenas dos próximos capítulos Devo tomando o brook Era só pra amanhã, descarregamos hoje Mas é assim mesmo, vamos que vamos Quem não chora não mama, eu não erro Acompanhe cenas dos hardwood floors God knows we didn't have much But in a way, you know we had it all She grew up fast in a breath or two She was on her way out the door While her clothes were drying on a line outside the porch With that worn-out truck and a lot of hope She left one Thursday morn Like a storm she came with, never let her go God knows we didn't have much But we gave all that we had to give So just keep going Find your way in this world If you need us, we'll be there Keep on searching for your part of gold If you need us, we'll be there You gotta treasure the moments you get Can't flip the hourglass to start over again Jesse came home on a Friday night In the middle of a game He left her for the bottle once again Don't cry, honey, it'll all work out It's a big old world out there You'll be on your feet But you're always welcome here So just keep going Find your way in this world If you need us, we'll be there Keep on searching for your part of gold If you need us, we'll be there Keep on going Find your way in this world If you need us, we'll be there Keep on searching for your part of gold If you need us, we'll be there Keep on searching for your part of gold If you need us, we'll be there Obrigado.